Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência e votação em discussão única, projeto de lei número 3604 de 2024, de Autoria do Poder Executivo, mensagem número 11 de 2024, que adere com base no inciso 8º do artigo 3º da Lei Complementar, número 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, ao regime diferenciado de tributação para empresas cuja atividade econômica principal seja identificada pelo Código CNAE 6311-9-00, tratando de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, dispondo na Lei 10.550, de 30 de junho de 2016, do Estado do Espírito Santo, pareceres às comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Ciência e Tecnologia favorável, de Economia e Indústria e Comércio favorável, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento de finanças financeiras e controle favorável. relatores, deputados doutor Serginho, Élica Taquimoto, Célia Jordão, Tandie Vieira e André Correia, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia, Economia e Indústria e Comércio, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, a deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, não posso eu ser relator, porque sou autor de emendas. E o nosso presidente está aí, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é favorável com sub-emenda a emenda número 5, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Taquimoto. Deputada Dani Balbo. Acompanhe a CCJ, presidenta. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Anderson Moraes é secretário de Estado. É verdade. Deputada Célia Jordão. Vinícius Cosolino. Questão de ordem, presidente. Pedir a V. Exª para definir a forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Deputado Felipe Soares. Deputada Dani Balbo. Pela Comissão de Economia. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos. Deputado Tandio Vieira. Presidente, boa tarde. O parecer acompanha a CCJ e aproveito para convidar todos os colegas para audiência pública amanhã da Comissão de Tributação, que vai tratar do tema dos incentivos fiscais do nosso Estado. às 14 horas. Obrigado. Senhora Presidente, voto divergente. Voto divergente pela Comissão de Tributação. Deputado Luiz Paulo já deferiu o voto dele. Deputado... Divergente. Eu vou divergir, mas eu quero dar o voto. Então, deputado Tandio Vieira, deputado Luiz Paulo. Com toda a vênia do deputado Tandio Vieira, vou discordar e votar contrário. O Estado do Rio de Janeiro já dá por ano 20 bilhões de reais de incentivos fiscais. Senhora Presidente, eu não falei milhões, não. Falei 20 bilhões de reais. Deputado Tandio marcou para amanhã uma audiência pública para discutir o relatório de uma auditoria operacional do Tribunal de Contas de número 9 de 2022. Está aqui nas minhas mãos o relatório. E tem razão, deputado Tandio, de fazer essa audiência pública, porque esse relatório diz com todas as letras aquilo que a gente vem afirmando sucessivamente em plenário. Deputado Tandio, quando eu fiz o curso médio, lá na escola técnica, eu tinha uma cadeira que chamava de política industrial. E aprendi com o telorismo, que foi mais ou menos, em 1900, o fordismo e o telorismo. E dessas aulas, eu gravei uma sigla que eu nunca mais esqueci. Tem 100 anos essa teoria, trazida da iniciativa privada e que se aplica ao poder público. O que quer dizer POC? P de planejar, O de organizar, C de comandar, isto é, agir. O outro C de coordenar e o último C de controlar. É isso, exatamente, que o governo do Estado não o faz em relação aos incentivos fiscais. E que é a síntese deste relatório. Só que tem que o tribunal pegou um autor mais jovem que diz isso em inglês. O que tinha dito Taylor há 100 anos atrás. Então, senhora presidente, com toda a vênia do meu presidente da comissão de tributação, estou votando contrário ao mérito do projeto. Deputado André Correia. Deputada Célia Jordão. Deputado Felipe Soares. Deputado Fred Pacheco. Deputado Fred Pacheco. Como houve voto divergente, eu tenho que colher o voto de todos os membros. Pela comissão de tributação e controle da arrecadação. Presidente, eu... Alô, senhor. Sigo o parecer da CCJ, presidente. Gisele, deputada Gisele Monteiro. Sigo o parecer da CCJ. Deputado Jairi Oliveira. Deputada... Deputado Renato Miranda. Deputado Carlos Augusto. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeci da Saúde. Vão colhido os pareceres dos membros 4 a 1 pelo substitutivo da CCJ. Pelo menos eu fico feliz, senhora presidente, que eu não sou igual o Vasco que perdeu do Flamengo de 6 a 1, né? É verdade. Só perdi de 4 a 1. É verdade. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, voto. Salvo os destaques. Só um minuto. Mas votando contrário já. O próprio voto já agora. Pode ser. Contrário. A bancada do PSB vota contrário pelas razões que o deputado Luiz Paulo falou. É mais subsídio. O governo disse que quer controlar as contas, põe mais subsídio. Depois a rocha, os professores, os funcionários. Então nós somos contra esse projeto. Deputada Marta Rocha. Presidente, declarar o meu voto contrário. Na tentativa de aperfeiçoar o projeto, nós apresentamos duas emendas. A primeira emenda é que criava outros requisitos para que uma empresa pudesse se apresentar como beneficiária dessa renúncia fiscal. E, entre outras coisas, dá de apresentação de um plano estratégico que demonstrasse benefícios com aquela renúncia fiscal, como, por exemplo, a geração de empregos de carteira assinada. Então, nesse sentido, o nosso voto é contrário ao projeto. E aí, senhorita. Presidenta, só para declarar o voto, pelas mesmas razões aqui colocadas pela deputada Marta e também levantadas anteriormente pelo deputado Luiz Paulo, nós entendemos que, em relação a este projeto e aos subsídios aqui inscritos na matéria, nós encaminhamos contrário à bancada do PCdoB, porque, apesar de nós entendermos que subsídios são um dos instrumentos legítimos e importantes para que o governo possa estimular o aquecimento da economia e garantir a geração de emprego e renda, no caso da matéria em discussão, em tela neste momento, nós não conseguimos identificar como isso seria feito, porque, como bem disse a deputada Marta Rocha, não há claramente um plano de contrapartidas que atrelem ao projeto de geração de emprego e revisão constante das mesmas. Por essa razão, nós votamos a bancada do PCdoB contrária à matéria. Deputada Dani, cuidado para não desligar. Se pegar em cima, ele desliga. Ele estava já desligado aqui embaixo. Obrigado pela fala aqui, senhora presidenta. Eu queria declarar o voto contrário e indo de encontro aos deputados que me antecederam. A gente fala de um estudo de impacto necessário para as isenções, e que bom que isso virou uma normativa aqui na casa, mas muito nos preocupa que cada vez mais a gente recebe mensagens do Executivo abrindo mão de receitas sem apresentar um plano de arrecadação que traga novas receitas para o Estado. A gente recentemente passou pela privatização da nossa maior ativo superavitário, que é a CEDAI, os impactos já estão sendo sentidos pela população, o preço da água aumentou, a qualidade do serviço diminuiu e ainda assim, passado mais de dois anos dessa privatização, a gente não vê uma nova receita do Estado. Já vivenciamos um ano que pode não acabar com a garantia de todos os pagamentos. E, obviamente, é o servidor, são os direitos sociais que são diretamente impactados. A gente votou aqui na casa uma desvinculação de fundo para dar maleabilidade de investimento para o Executivo. E esse investimento não vem ocorrendo. Vimos aqui a base do governo votar em prol da desvinculação do Fundo Soberano, aquele que era um fundo direto de incentivo e investimento do Estado e, em contrapartida, nada é apresentado. Então, eu queria defender aqui uma economia feita de gente, uma economia que coloque renda na mão do trabalhador, direitos na mão da juventude. E aí, sim, a gente vai estar falando de um Estado do Rio de Janeiro forte. Se não, ano após anos, a gente só vai votar a abertura de mão de receita, daqui a pouco vem a privatização de um novo ativo do Estado e o equilíbrio fiscal não chega. É como falamos na oposição, para ter equilíbrio fiscal, precisa ter uma economia forte e ativa que seja capaz de arrecadar para além dos royalties do petróleo e do ICMS. Então, nossa bancada aqui vota ao contrário, nosso líder provavelmente vai declarar o voto, porque, para nós, não é o problema do benefício fiscal para os setores de tecnologia. O problema é a ausência de plano econômico do Estado. Cláudio Castro já passou da hora. Chega de operação policial na Maré e vamos falar de economia, vamos falar de dinheiro na mão do trabalhador, que é o que o povo realmente quer ouvir. Presidenta, para encaminhar o voto do Partido dos Trabalhadores, também contrário, em função de todos os motivos que já foram colocados aqui pelos colegas, mas reforçar que o Estado do Rio de Janeiro já abre mão de cerca de 20 bilhões de incentivos fiscais. A gente entende que esse segmento é um segmento estratégico que até precisaria de incentivo, mas a gente precisa apontar os impactos que gera para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a gente abre mão de uma arrecadação que é fundamental para desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Por isso que o Partido dos Trabalhadores vai votar contra. Deputado Flávio Serafim, é para encaminhar? Para encaminhar, deputado Tia Ju, a bancada do PSOL entende que os subsídios fiscais são ferramentas que o governo pode vir a usar para impulsionar o desenvolvimento de algum setor. Mas o que a gente tem visto no Estado do Rio de Janeiro é uma política permanente de incentivos, sem critérios claros, sem avaliação sinérgica do que o conjunto desses incentivos estão propiciando para o Caixa do Estado. E o que a gente sabe é que já são, por ano, segundo a própria lei orçamentária, mais de 20 bilhões de reais perdidos em incentivos fiscais num Estado que é deficitário, que, a rigor, não tem dinheiro para fechar o ano pagando todas as contas. Por essa razão, a bancada do PSOL está votando contra mais esse subsídio, mais esse incentivo fiscal, que tem feito falta aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Se quando chegar em outubro, novembro, o Estado do Rio de Janeiro não tiver mais dinheiro para pagar os contratos, para pagar os servidores, nós, na bancada do PSOL, vamos cobrar do governo, porque está sendo um ano inteiro de votação de subsídios sem parar aqui na Assembleia Legislativa. Há sobre a mesa os seguintes destaques. Destaque para aprovação da emenda supressiva nº 1, emenda supressiva nº 2, emenda supressiva nº 3, do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, eu vou encaminhar, em homenagem à Vossa Excelência, eu vou encaminhar lá no púlpito os três destaques de uma vez só. Pois não, deputado, fique à vontade. Pela ordem, presidente. Presidente, gostaria de anunciar aqui a presença do nosso prefeito de Bom Jesus, Sérgio Cirilo. O Serginho faz presente aqui na Assembleia Legislativa com a gente, nos prestigiando. Seja muito bem-vindo. Também anunciar a presença do Marquinho do Povo, que é vereador de Cachoeira de Macacu. Seja muito bem-vindo. Deputado Luiz Paulo, para encaminhar. Senhora Presidente, eu, hoje, estou muito feliz porque a nossa galeria está lotada, deputada marina do MST, de um povo que vive do campo da bacia do rio Macacu, da região do Vale da Boa Morte, pegando toda a bacia do Macacu, que foi altamente prejudicada pela enchente e pelo tolueno que lá foi derramado. O projeto originou aqui com o deputado Serafim, é o segundo da pauta. Eu só estou registrando essa presença. Mas, senhora presidente, além do projeto de lei 3.604, eu reconheço que a Secretaria de Fazenda vem fazendo um esforço para corrigir tantas distorções pretéritas de diversos projetos de lei de incentivo fiscal, tanto de autoria do Executivo, como principalmente de autoria do próprio poder legislativo, que são projetos que não mediram o impacto do incentivo nas leis orçamentárias, inclusive na lei 8.445, que diz respeito a representatividade dos impactos dos incentivos dentro das leis orçamentárias. Apesar desse esforço, o Estado do Rio de Janeiro está dando mais de 20 bilhões de reais ano de incentivo fiscal. e, coincidentemente ou não, senhora presidente, o relatório de auditoria do Tribunal de Contas de natureza operacional levantou o período de 22 e 21, só dois anos, consultando profundamente todo o acervo da AGRIO, da CODIM, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da CEFAZ e trabalhou lá aproximadamente nessas entidades sete meses. Tentando responder seis perguntas básicas. a primeira, se há uma formulação de uma política de concessão de benefícios fiscais planejada estrategicamente a fim de promover o desenvolvimento econômico social do Estado do Rio de Janeiro. E a primeira resposta foi não, não há nenhuma política de planejamento até ocorrer o ano de 2024. Se os incentivos fiscais, deputado Rosenberg Reis, vieram acompanhados de estudos técnicos que o fundamentassem, a resposta também é não. Se o enquadramento dos benefícios fiscais foi precedido de análise crítica, a resposta também é não. E por aí vai. Mas não satisfeito, senhora presidente, por isso emendei e destaquei, também me reserva o direito de recorrer à emenda constitucional que implantou e o novo regime de novo sistema tributário nacional que é a emenda constitucional 132 de 20 de dezembro de 24 que foi intitulada popularmente com a emenda constitucional da reforma tributária. A reforma tributária ela extingue definitivamente o ICMS e 2032 e o funde com o ISS criando o IBS. E isso vai acontecendo paulatinamente em quatro anos. Está lá no artigo 128 da ADCT. Começa com nove décimos em 29, com oito décimos em 30, com sete décimos em 31 e com seis décimos em 32. E daí de 29 a 77 continua a escala descendente até se acabar definitivamente o ICMS. Isso está descrito no artigo 129 da DCT. Mas também no artigo 12 da emenda constitucional 132 23 foi instituído o fundo de compensação de benefícios fiscais prevendo que pessoas físicas ou jurídicas que fossem beneficiados no mesmo pudessem ter compensações. e de 25 a 32 o governo federal estipula em bilhões os valores que poderão ser repassados. Ora, então a emenda constitucional está dizendo que não tem mais ICMS em 2032, que já criou um fundo compensatório, já definiu um número. Se a gente continua a conceder benefício fiscal, evidentemente vai estourar esse fundo. Aí faço emenda para que pelo menos quem vai gozar do benefício fiscal não tenha direito à retribuição da compensação. A emenda não é acatada e expurgada. Então, senhora presidente, só me resta exatamente então pedir a todas e todas o voto favorável ao destaque e contrário ao mérito do projeto. Muito obrigado, senhora presidente. Nobre deputado, podemos votar os três destaques em bloco? Deputado Luiz Paulo. Podemos votar ou a vossa excelência prefere que seja um a um? Senhora presidente, se eu voto um destaque e perco, eu considero que sempre perdi os outros. Então, não há impeditivo da senhora votar em bloco. Só estou lhe avisando que pelo menos uma votação e esta eu vou pedir verificação de votação. em votação os requerimentos de destaque a emenda número 1, a emenda número 2 e a emenda número 3. Os senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitados. Verificação de votação. Encaminhando em nome da bancada do PSD o voto sim favorável aos destaques. Senhores e senhoras deputadas, estamos em processo de votação. Gostaria que os senhores e senhoras, se houver deputados nos gabinetes e os que aqui em plenário se encontram, que já registrem os seus votos. Para encaminhar. Deputado Carlos Mink. Presidente, encaminhando pela bancada do PSB, eu encaminho o voto sim favorável aos três destaques apresentados pelo deputado Luiz Paulo, porque nós defendemos um equilíbrio fiscal. E o que o governo está promovendo é um desequilíbrio fiscal, apesar de todos os relatórios, o recente do Tribunal de Contas, mostrando um desequilíbrio gritante. Eu acho inacreditável, com isso encerro, como é a oposição que defende o equilíbrio fiscal, e o governo defende mais subsídios sem justificativa e sem declaração de impacto. Deputado Ruziberg Rei. Sr. Presidente, para encaminhar pelo MDB, tem uma justificativa muito boa do governo, muito técnica, essa casa analisou, então o MDB encaminhou o voto não aos destaques. Encaminhado o voto de vossa excelência. Deputada Dani Balbi. pelo PCdoB encaminhar o voto sim aos destaques. Gostaria de saudar a todos os trabalhadores rurais de São José da Boa Morte que aqui se encontram nas galerias. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Sejam bem-vindos. Deputada Marta Rocha para encaminhar. Presidente, para encaminhar pelo PDT o voto sim acompanhando os destaques sugeridos pelo deputado Luiz Paulo pelas razões já apresentadas não só da grave crise financeira que já se encontra no nosso Estado pelo impedimento de uma renúncia fiscal que hoje já alcança 20 bilhões de reais e que nós verificamos que é preciso critérios mais técnicos que possibilitem essa concessão desse benefício sobretudo na geração de emprego e renda de carteira assinada que é fundamental para que se autorize essa renúncia fiscal. Muito obrigada. Caminhar pelo PT presidente. Para encaminhar a deputada Verônica. Encaminhar voto sim pelos destaques aqui apresentados pelo deputado Luiz Paulo. Lembrando os senhores e senhoras deputadas que estamos em processo de votação que vossas excelências por favor compareçam ao plenário e efetuem seus votos no painel. Deputado Flávio Serafim. Para encaminhar pela bancada do PSOL deputada se revertam em desenvolvimento. O que a gente tem assistido no estado do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos é que os incentivos estão fragilizando o orçamento público e não estão se reverberando em desenvolvimento para o estado em nenhuma área. Então por mais que seja um setor importante a gente tem votado contra porque o governo tem sistematicamente encaminhando para cá essas políticas de isenção de renúncia fiscal sem estruturar uma política. E aproveito também deputada Tia Ju para dar boas-vindas aos agricultores de Cachoeiras de Macacu do assentamento São José da Boa Morte e dizer que a nossa votação vai ser o próximo projeto logo depois dessa votação nós vamos votar essa ajuda da Assembleia Legislativa aos agricultores de Cachoeiras de Macacu para que possam se reerguer do que representaram essas fortes chuvas e a contaminação do Tolueno. Então bem-vindos e a próxima votação. Deputado Dionísio Lins pela liderança do governo vice-direita encaminhe o voto não. A presidência irá proceder à primeira chamada deputado Alain Lopes deputado André Correia deputado Andrezinho Siciliano deputado Brazão deputado Carla deputada Carla Machado deputado deputado Macedo deputado chico machado deputado Cláudio Callado deputado doutor Pedro Ricardo, deputado doutor Serginho, deputado Elton Cristo, deputado Fábio Silva, deputado Felipinho Rábio, deputado Felipe Soares, deputado Giovanni Ratinho, deputado Guilherme Schreber, deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Glauberto, deputado Renato Machado, deputado Renato Miranda, a presidência irá proceder a segunda chamada. Deputado Alan Lopes, deputado André Correia, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Brazão, deputado Carlos Macedo, deputado doutor Pedro Ricardo. Presidente, eu estou com o dedo já doendo e não consigo votar sim, porra. Por gentileza. Acabou de ir. O pessoal de apoio aí. Acabou está duro de votar no teclado. Deputado doutor Serginho, deputado Elton Cristo, deputado Fábio Silva, deputado Felipinho Rábio, deputado Felipe Soares, deputado Giovanni Ratinho, deputada... Deputado Guilherme Schroeder, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canela, deputado Vinícius Consolino, deputado Wellington José. A presidência proclamará o resultado. Votaram 53, senhores deputados, 21 sim, 32 não. Os destaques foram rejeitados. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3564, de 24, de autorismo deputado Flávio Serafim, Chico Machado, Jair Bittencourt, Luiz Paulo Marino MC, professor Josimar Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Estado da Agricultura, para os fins que especificam pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, e a mesa diretora. Antes, porém, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, a questão da poluição pelo tolueno, que é uma das fortes justificativas, está incorporada na emenda da CCJ. Por via de consequência, a emenda de plenário está retirada. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Doutor Serginho. Deputado Fred Pacheco. Presidente, é favorável com emendas, e peço a gentileza, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, por favor. Presidente, a presidência defere, pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira. Deputado Valdo Serra. Deputado Valdo Serra. Pela ordem, presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Deputado Valdo Serra, pela Comissão de Agricultura. Senhora Presidente, eu quero parabenizar aqui o autor dessa emenda aí e dizer para a senhora que eu acho pouco, 10 milhões, o pequeno produtor sofre muito, depende de sol, de chuva, e eu acho que nós temos que fazer um projeto de lei aqui para dar um subsídio ao pequeno produtor do estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é favorável. Obrigado, deputado. Muito bem. Quem entende de produção rural sabe o quão é necessário e importante. Só a gente que é da roça, que veio da roça, tem um pouquinho de entendimento, né, que o dinheiro realmente é pouco. Assuntos municipais e desenvolvimento regional. Deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. Deputado Iuri. Doutor Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Marcelo Dino. Deputado Munir Neto. Presidente favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Realização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Doutor Serginho. Deputado Renato Miranda. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Anderson Moraes. Secretário. Deputado, ah, é verdade. Deputado Anderson Moraes está de secretário. Deputada Renata Souza. Deputado Guilherme Della Aroli. Deputada Célia Jordão. Deputado, cadê a Célia? Ah, a Célia está ali. Deputada Célia. Favorável, presidente. Obrigada, Célia. Pela mesa diretora. Deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. Mais uma vez aqui, parabenizando os autores do projeto de lei 3564-2024, dizer que essa é uma medida, por de mais importante, nós sabemos que os eventos climáticos cada vez mais afetam aos municípios do nosso Estado e do Brasil afora e aqueles que são mais vulneráveis, sem sombra de dúvidas, precisa da mão do Estado para a sua proteção. Então, meu voto pela mesa diretora é favorável, presidente. Obrigada. Com os pareceres emitidos, é em discussão. O autor não vai discutir, 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 não vai discutir. Para de discutir, deputado Faro, não será assim. Presidenta, deputada Tia Ju. Esse é um projeto que eu considero muito importante para todo o Estado do Rio de Janeiro. Porque eu não sei se os deputados aqui sabem, mas a região de Cachoeiras de Macacu é uma das regiões do Estado do Rio de Janeiro com a agricultura familiar mais forte. É uma grande produtora de aipim, de quiabo, de maracujá, de uma série de produtos agrícolas que são fundamentais para a nossa mesa no dia a dia. Só que essa é uma região que tem sofrido muito com as cheias, com a falta de intervenção do poder público, que tem levado, por exemplo, ao transbordamento frequente do Rio Guapiaçu, o assentamento São José da Boa Morte, que é uma das áreas que foram mais afetadas nas chuvas do início desse ano, ele é um assentamento que, constantemente, seus agricultores estão tendo que deixar de produzir por cerca de seis meses, porque estão tendo suas terras inundadas e o processo de escoamento não está funcionando por falta de dragagem, por falta de recuperação dos rios. No ano passado, eu me bati muitíssimo, cobrei do INEA, da Secretaria de Meio Ambiente, do Limpa Rios, para que houvesse dragagem lá na região. Foram duas máquinas, fizeram um processo de dragagem só na beira do rio, não pegaram a parte central do rio, e o resultado foi que as áreas continuaram inundando. Quando vieram as chuvas mais fortes no início desse ano, o que aconteceu? O trabalho não feito saiu ainda mais caro e a região inundou de uma forma dramática, tão dramática que houve a contaminação do tolueno, que ainda está sendo investigado, e se somou a esse grave problema das enchentes que já vem acontecendo lá recorrentemente. Resultado, centenas de agricultores foram afetados, ficaram, e alguns ainda estão, há meses sem conseguir produzir de forma adequada, e isso impacta a vida deles e a nossa mesa, porque são produtores da agricultura familiar fundamentais para o estado do Rio de Janeiro. A gente tem presidido aqui na casa a frente parlamentar em defesa da economia solidária e da agroecologia. E a luta em defesa da agricultura familiar é uma luta muito importante. E a gente viu nesse caso que seria importante a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro intervir, fazer uma doação para o Poder Executivo, para que, enfim, essas políticas que estão se arrastando possam sair do papel. Então, eu agradeço a todos os deputados dessa casa que estão apoiando essa iniciativa, ao presidente Rodrigo Bacelar, ao secretário, doutor Deodalto, que veio aqui hoje para, junto comigo, dialogar com esses cerca de 100 agricultores que estão aqui presentes, e quero dizer que, além de fazer essa doação, a gente vai cobrar para que a Secretaria de Agricultura faça com que ela chegue a quem precisa. Ajuda para os agricultores atingidos, ajuda para os trabalhadores rurais atingidos e intervenções na área, para que pare de alagar, para que haja dragagem, para que haja melhoria das estradas e esses agricultores possam fazer o que eles têm feito, a vida deles toda de melhor, que é garantir comida boa na nossa mesa. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns aos agricultores, vamos aprovar esse projeto para garantir o fortalecimento da agricultura familiar. no assentamento de São José da Boa Morte, em toda a Cachoeira de Macacu, em todas as áreas atingidas, para melhorar a produção de alimentos para todo o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns pela luta, estamos juntos. Deputado, eu brinquei com V. Exª, porque o Flávio Serafim já estava ali em pé para falar. Claro, claro. Depois a gente lê. Obrigado, deputada Tia Ju. Então, queria declarar o meu voto será favorável ao projeto de lei 3564, de autoria dos deputados mencionados, Flávio Serafim, Chico Machado, Jair Bitancur, Luiz Paulo Marina, do MST, professores do Zemar, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar. Também vou logo dizendo que vou pedir com autoria. Queria cumprimentar os agricultores de Cachoeira de Macacu, do assentamento São José da Boa Morte. Vocês alimentam o povo e vocês têm que ter todo o carinho e todo o apoio, por isso que vocês estão sofrendo. Nós temos que apoiar aqueles que alimentam nossas famílias. Vivam os agricultores familiares de Cachoeira de Macacu e de todo o Rio de Janeiro. Lembrando, Tia Ju, a importância de um projeto como esse, O deputado Serafim, que idealizou esse projeto, ele falou da frente da Economia Solidária, eu faço parte desde o início dessa frente, e nós temos um fundo da Economia Solidária com dificuldade que esse fundo chegue naqueles, deputada Marina do MST, que praticam a agroecologia, que é uma grande bandeira sua, que nós compartilhamos também há bastante tempo, como sabe, V. Exª. Então, deputada Tia Ju, agricultores, em bom momento o presidente Rodrigo Bacelar aceitou a ideia porque isso é um recurso do fundo da Assembleia Legislativa, também em articulação com o secretário, doutor Deodalto, que está aqui, que também é um defensor da agricultura. E dizer o seguinte, há 30 anos atrás, deputada Tia Ju, V. Exª nem tinha entrado na universidade ainda, quando nós falávamos do efeito estufa, das mudanças climáticas, o pessoal dizia, não, isso é brincadeira. Então, está aí, está aí o caso do Rio Grande do Sul, temos que ser solidários aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e temos que ver que isso cada vez vai ser pior, vai ser mais frequente, mais intenso, não basta ajudar, a gente tem que prevenir, tem que reflorestar as encostas, dragar os rios, colocar habitações fora de área de risco. Ninguém mora em área de risco porque quer, mora porque falta habitação popular, num local plano, infraestruturado, com saneamento. Portanto, Tia Ju, vamos ser solidários com o Rio Grande do Sul, com o Cachoeira de Macacu, mas vamos prevenir, prevenir, tem gente que até hoje não acredita em mudança climática, acha que isso é uma invenção, uma invenção do máximo cultural, mas elas vieram para ficar, e a gente tem que prevenir, porque senão todo ano vai ter que ajudar, a gente tem que prevenir cuidando dos rios, das encostas e apoiando a agricultura familiar. É importante o braço do Estado no apoio a essas famílias, tanto da agricultura familiar, quando falou aqui de aimpim, de quiabo. Alguém trouxe algum aí? Não! Porque a gente que veio da roça, a gente já fica com o olhinho brilhando. E dizer que é uma iniciativa muito nobre da parte do deputado Flávio Serafine, junto com o nosso presidente e o secretário de Agricultura que veio aqui hoje, acompanhar, para que a execução desse recurso chegue de fato na ponta e a quem mais precisa, a mão, o braço amigo da Assembleia Legislativa a esses produtores rurais. Parabéns! E olha, dizer ao Flávio Serafine que já vários deputados estão pedindo coautoria, assim que os deputados falarem aí, a gente vai abrir para que o autor dê a coautoria. Depois da deputada Dani Balbo, já tinha escrito, antes do senhor se posicionar, o deputado Luiz Paulo. E logo em seguida eu vou na sequência aqui, tá? Deputada Dani Balbo. Primeiro, eu parabenizar a iniciativa do deputado Flávio Serafine, acompanhado pelos demais parlamentares que assinou a coautoria do projeto, e adiantando que eu também peço a coautoria desse projeto, por entender a importância, a centralidade das produtoras, dos produtores rurais, do pequeno produtor, especialmente do agricultor, que é responsável, agricultor diretamente ligado à agricultura familiar, responsável por mais de 70% do abastecimento das mesas, responsável pela continuidade do consumo das famílias, e é disso que a gente está falando. Queria também saudar todos aqueles que vieram aqui de Cachoeira de Macaco acompanhar a nossa votação aqui na Assembleia Legislativa. Queria dizer que eu pensei em pedir para que a senhora, vossa excelência, chamasse os trabalhos à ordem, para que eu pudesse, como presidenta da Comissão de Trabalho, emitir e parecer, mas como eu vi que isso atrasaria mais a decisão, e que as decisões das comissões eram todas favoráveis, eu decidi me manifestar aqui, dizer da importância de projetos como esse apontarem que o caminho para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e para a preservação dos nossos biomas é também o investimento em iniciativas que protagonizem o pequeno produtor, que entendam que a importância da agricultura familiar e o desenvolvimento dessa agricultura está diretamente ligado à preservação das áreas, para que nós evitemos eventos climáticos extremos, para que nós, obviamente, possamos, a partir da tecnologia que esses produtores trazem há muito tempo, garantir com que as áreas de maior risco possam ser protegidas com reflorestamento, com combate direto e sistemático, porque é disso que se trata, fortalecimento, investimento no pequeno produtor rural, em agricultura familiar, é um combate direto à monocultura, ao latifúndio, e é a preservação das nossas áreas, da nossa diversidade. Parabéns. E, como disse aqui o deputado Val Seaz e como disseram outros deputados que me antecederam, 10 milhões é muito pouco. É preciso que, a partir de agora, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro entenda também como prioridade a agricultura familiar. Parabéns. Eu queria dar uma sugestão a vossas excelências, para a gente votar, porque o pessoal está aqui em cima, a gente vota, e aí vossas excelências fazem a declaração de voto. Pode ser assim? Pode submeter ao parlamento? Pode. Aprovado. Então, eu vou votar, votar e depois já abro aqui na sequência que está escrito para a declaração de voto. Então, o senhor... Eu até olhei para o Serafim desde que eu vi um quiabo. Nós vamos... Está escrito, vossa excelência está escrito. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Aí, aqui agora, na sequência, o deputado Tiago Rangel, Luiz Paulo, depois vem Marina do MST, vem a... Verônica. Verônica. E eu vou seguindo aí a inscrição aqui, tá? Deputado Tiago Rangel. Presidente, gostaria de parabenizar aqui a iniciativa do deputado Fravio Serafini, do presidente desta casa, Rodrigo Bacelar. Queria também agradecer aqui o nosso secretário de Agricultura, doutor Deodalto, que se faz aqui presente, né, que é um grande militante na área de agricultura. E pedir com autoria também, ao presidente, do projeto de lei 3564. Concedido aqui pelo autor. Deputado Luiz Paulo, agora é o deputado Luiz Paulo que está escrito na ordem. Com autoria, deputada Lucinha também. Depois, deputado Luiz Paulo, deputada Marina do MST. Senhora Presidente, tive a oportunidade, junto com o deputado Rodrigo Amorim e o professor José Mar, de vistoriarmos toda essa área quando explodiu a contaminação da mesma pelo tolueno. Inclusive, também estava o secretário do ambiente, o secretário do ambiente, Bernardo Rossi. Sobrevoamos toda aquela área e depois também tivemos vistoriando em terra. A tragédia da enchente no Vale do Macacu trouxe também à tona um crime ambiental fortíssimo, que foi a contaminação da área por tolueno. problema ainda sem solução, porque não houve a descontaminação e até agora também não se descobriu o culpado, apesar de eu ter muitas desconfianças, senhora Presidente. Ora, então, os pequenos produtores foram duplamente atingidos pelas enchentes e pela contaminação do tolueno. Então, a Assembleia Legislativa, com um projeto do deputado Flávio Serafini, assinado por muitos de nós, inclusive eu, faz justiça aos pequenos produtores. Na medida que a transferência desse recurso do fundo da Assembleia Legislativa à Secretaria de Agricultura terá esse nobre destino. Ainda há pouco, senhora Presidente, no primeiro projeto de pauta, que era de incentivo fiscal, votei contra e falava que demos já de incentivo fiscal 20 bilhões de reais, 20 milhões para ajudar ao pequeno produtor, fruto de uma tragédia dupla, volto a dizer, não só da enchente, como a contaminação do tolueno, faz justiça ao trabalhador da terra, ao pequeno produtor, que trabalha duramente de sol a sol. e nem sempre aquilo que planta é colhido, fruto das intepéries, que quando as mudanças climáticas são cada vez maiores, principalmente porque as nossas cidades, os nossos municípios, não estão nem de levemente preparados para enfrentar esses desastres ambientais, senhora Presidente. Por isso, também fui coautor do projeto, votei favorável, e tinha dito ali que, pelo menos hoje, eu saio feliz da Assembleia, que votei algo que me parece pode dar resultados concretos ao pequeno produtor. Muito obrigado, senhora Presidente. Deputada Marina, do MST. Obrigada, Presidenta. Boa tarde, companheirada. Boa tarde, companheirada, lá do assentamento de São José da Boa Morte, toda companheirada lá de Cachoeiras, de Macacu, que estão aqui acompanhando hoje a votação desse importante projeto. e dizer que é muito importante, não é, deputado Flávio Serafini, de ter a presença da companheirada aqui, porque esta é a casa do povo. Então, a importância de a gente estar votando, aprovando um projeto que é tão importante para atuar lá na ponta, para o fortalecimento, de fato, daquilo que é necessário, e quem vai ser atingido com esse projeto, beneficiado, estar aqui acompanhando. O que dá o verdadeiro sentido para a Assembleia Legislativa, porque aqui é a casa do povo, a casa de leis, portanto, o povo estar aqui nesta casa é muito importante e só valoriza esse projeto e essa aprovação hoje do projeto com a participação de todos vocês aqui. Então, muito obrigada também pela participação de vocês aqui, que são os principais, beneficiados por esse projeto de lei. Segundo, queria também agradecer ao presidente Bacelar pela disposição de estar junto conosco, buscando as soluções para esse problema tão forte e agradecer também o secretário de Agricultura do Estado, o doutor Deudal, do qual nós estivemos também juntos ontem, debatendo, buscando soluções para essa pauta tão importante, principalmente da produção de alimentos, da produção de alimentos saudáveis aqui para o nosso Estado do Rio de Janeiro. e, por fim, falar da importância desse projeto, Tia Jude, nós estamos, a nossa casa de leis está aprovando hoje, porque é um projeto, como os colegas já falaram aqui, que é pouco recurso, mas para quem está aqui, está lá na ponta, sabe da importância que é desse recurso chegar lá em cada família, chegar aqui para cada mulher que está aqui, mas que está lá na ponta todos os dias, fazendo a produção dos alimentos, que vai chegar na nossa mesa, que vai chegar nas escolas, que vai chegar nas instituições públicas lá do município, da região e do nosso Estado. E também, Tia Ju, ressaltar que, segundo o levantamento que a Emater fez, essas chuvas de março foram levantadas pela Emater, ela atingiu principalmente as lavouras de aipim, milho verde, quiabo, feijão, mauá, pimenta, machixe, batata doce, giló e goiaba. Então, dizer que, olha, companheiros e companheiras de lá do assentamento São José da Boa Morte, mas também do conjunto lá de Cachoeiras de Macacu, contem com esses parlamentares da Assembleia Legislativa, que estão totalmente ligados ao que está acontecendo lá na ponta, e que estão aprovando hoje esse projeto, que vai ajudar na recuperação da infraestrutura e também na produção agropecuária, apoiando tanto as famílias diretamente atingidas, mas também toda a sociedade que vai receber nas suas casas à produção de alimentos de vocês. Então, muito obrigada a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa que votaram a favor e muito obrigada também pela organização, pela resistência, pela participação que cada um de vocês tem no dia a dia lá no assentamento. Obrigada. Deputada Verônica. Presidenta, em primeiro lugar, saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui acompanhando a sessão na tarde de hoje, vieram acompanhar a votação desse importante projeto de lei que está na pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dizer, em primeiro lugar, parabenizar o conjunto de deputados e deputadas que tiveram essa importante iniciativa legislativa e pontuar duas ou três questões que eu acho que são importantes. primeiro, saudar de maneira mais entusiasta as mulheres produtoras rurais, as pequenas produtoras, as mães mulheres trabalhadoras que estão na linha de frente na produção dos alimentos de 70% dos brasileiros e brasileiras. 70% daquilo que chega na nossa mesa é produzido pelos pequenos produtores do Brasil inteiro e não é diferente aqui no Estado do Rio de Janeiro. isso é muito importante. Sem vocês a gente não teria alimento, comida na mesa. Então, o trabalho de vocês é um trabalho muito importante. Segundo lugar, é muito importante também a gente ressaltar que a solução desse problema ela vem a partir da iniciativa da Casa Legislativa. são os deputados são os deputados e deputadas que criaram essa lei que estão votando essa lei esse auxílio e usando recursos próprios da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante de ser ressaltado. Eu fico muito impressionada com a pouca capacidade que os governos tanto locais quanto o governo do Estado tem de prever o óbvio. Todos os anos a gente tem chuva, chuva forte que atinge as lavouras de tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que ter previsibilidade, capacidade de prever e de gerar políticas públicas mais estruturantes para que o homem e a mulher do campo possam produzir com segurança e não ter que se deparar todos os anos com esse desafio de ter que ficar correndo atrás de auxílio. Que bom que a gente foi dirigente, os deputados e deputadas e a gente está podendo apresentar e aprovar esse projeto de lei que vai ser muito importante para dar aos pequenos produtores lá de Cachoeira de Macabu a possibilidade de se soerguer diante dessa adversidade a partir do que aconteceu. Então, viva a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Que bom que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pode estar ao lado de vocês num momento tão difícil como esse. Obrigada, presidente. Deputado Bruno. Senhora presidente, desde já quero deixar registrado aqui meu pedido de coautoria, parabenização dos deputados que propuseram essa proposta tão importante. Deixo registrado aqui a minha felicidade em ter assumido há menos de uma semana uma vaga de deputado nessa casa e está tendo oportunidade de votar num projeto tão importante tão simbólico que representa uma classe de trabalhadores que mantém esse Estado de pé no dia a dia. Sou do interior, sou do município de Macuco, como eu disse, família de produtor rural com muito orgulho. Essa é uma bandeira que eu vou estar trazendo bastante assuntos para a gente discutir, como já conversei hoje com o nosso querido Luz Paulo, a questão da suspensão da substituição tributária para o produtor leiteiro, que tem sido um massacre lá na ponta e hoje ter oportunidade dessa oportunidade aos queridos irmãos de Cachoeiras de Macacu que eu pude ver de perto quantos sofreram nesse momento tão difícil, traz aí a gente essa alegria. Lembrando aqui que principalmente na Covid se mostrou o quanto é importante produtor rural em todo o mundo enquanto muitos puderam ficar na sua casa se isolando era o trabalhador rural que madrugava com sol e com chuva para botar comida na nossa mesa então fico muito feliz e emocionado em estar aprovando um projeto de tamanho e envergadura e importância. Muito obrigado. Deputado Samuel Malafaia. Senhora Presidente, colegas, eu quero também parabenizar aos meus colegas por esse projeto e também ao pessoal lá de Cachoeiras de Macacu os produtores e dizer que nós vamos ficar colados aí no nosso amigo deputado Deodalto que agora por felicidade nossa é o secretário de Agricultura então nós podemos acompanhar que chegue todo esse toda essa verba todo esse dinheiro lá na ponta e o mais rápido possível tenho certeza que o nosso querido presidente ele vai colocar esse esse dinheiro a serviço da população da agricultura no mais rápido possível parabéns meu voto é favorável e eu peço qual autoria já está incluso o nome de vossa excelência também da deputada Zeidã que pediu deputado professor Josimar primeiro é saudar os trabalhadores e trabalhadoras aqui que se fazem presente e assim como o deputado Luiz Paulo colocou aqui esse projeto foi fruto de um debate que aconteceu aqui na casa no expediente final envolvendo o meu mandato envolvendo o deputado Luiz Paulo envolvendo o deputado Flávio Serafine e o deputado Rodrigo Amorim tiramos uma comissão e fizemos uma visita em nome da LERJ à região podemos observar a consequência do toloeno sobre a área e na sequência o deputado Flávio Serafine de forma muito efetiva e muito inteligente apresentou esse projeto da qual nós no primeiro momento já de cara assinamos e contribuímos a LERJ dá um sinal para a sociedade fluminense e carioca de que é possível fazer política pública de qualidade e garantir direito para os trabalhadores e trabalhadoras que atuam na agricultura e na agricultura em especial agricultura familiar fica aqui o nosso voto favorável também socorro autor do projeto e acho fundamental que a LERJ pense e tome iniciativas nessa direção muito obrigado presidenta deputada Elica Taquimoto logo em seguida deputada Marta Rocha Presidenta Tia Ju queria saudar os produtores aqui presentes inclusive agradecer muito a presença dessas pessoas e o trabalho que faz pela nossa alimentação dizer que não poderia deixar aqui de registrar o pedido também de coautoria do projeto dizer que a gente sabe que as chuvas que estão afetando várias regiões no caso de Cachoeira de Macacu teve interdição de estrada teve queda de ponte interrompendo trazendo um prejuízo muito grande para os trabalhadores rurais então um projeto como esse aqui votado hoje é um projeto de suma importância a gente sabe que a verba destinada não é suficiente para cobrir os prejuízos mas que enfim acho que ajuda e ajuda muito e é necessário esse movimento da Assembleia Legislativa é muito importante que sirva de exemplo também e que a gente fique atento a essas questões de emergências climáticas que muita gente como já mencionado aqui ainda não acredita que estamos vivendo uma emergência climática com o que atinge várias regiões e os pequenos agricultores principalmente então eu fico aqui o meu registro de voto super favorável a esse projeto de lei parabenizando o deputado Flávio Serafini sendo mentor do projeto parabenizando a casa Assembleia Legislativa e também agradecendo o secretário de Agricultura que aqui esteve presente dialogando para que isso fosse possível obrigada Tia Ju parabéns aos pequenos agricultores aos trabalhadores rurais aos moradores de Cachoeiras de Macacu Obrigada Deputada Marta Rocha Presidente Presidente em primeiro lugar eu quero aqui saudar os autores desse projeto saudar a iniciativa da visita ao local e também dizer que esse projeto trata particularmente de duas questões a primeira a questão da emergência climática dos desastres climáticos tão recorrentes tão recorrentes aqui no nosso estado desde 2010 nós temos assistido o que vem acontecendo no que se refere ao desrespeito à ausência de proteção ao meio ambiente mas eu quero ter um outro lugar porque nesses desastres e eu tenho uma lei que trata da necessidade de um plano estadual de enfrentamento aos desastres climáticos e nesse projeto a gente está tratando de duas questões fundamentais a primeira a questão da agricultura familiar o quanto era importante para a manutenção da nossa alimentação uma alimentação saudável e na fala aqui da deputada Marina do MST tão vinculada com esse tema ela nos lembra da questão básica o que quanto foi atingido determinados tipos de lavoura que são tão indispensáveis para a nossa alimentação mas eu quero encerrar minha fala saudando aqui as mulheres agricultoras as mulheres do mundo rural as mulheres da agricultura familiar que garantem muitas vezes a sustentação da sua família e de outras famílias essas mulheres que com seu trabalho nem sempre são reconhecidas como força econômica da manutenção da economia de diversos municípios então votar favoravelmente a esse projeto é também reconhecer o trabalho e o papel dessas mulheres então o nosso voto é favorável pedindo humildemente aqui por reconhecer o papel dessas companheiras também a coautoria desse importante projeto muito obrigada presidenta Tia Ju eu já falei não vou falar outra vez é que o deputado Felipe Soares pediu aqui a fala ele está online ah tá se não pode cair a internet dele deputado tá bom é só coautoria para o Jari depois eu explico coautoria para o Jari já está anotado aqui é isso que ele está online ok deputado Felipe Soares presidente eu só queria pedir que fosse computado o meu voto ao projeto de lei 3004-2024 de autoria do poder executivo eu não consegui entrar antes tá consignado aqui deputado anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 5797A de 22 de autoria do deputado Samuel Malafaia e Daniel Libreiron perdão não aqui tô nesse perdão a a presidência chama os trabalhos a ordem em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 4797A de 21 de autoria do deputado Carlos Mink que dispõe sobre o programa de educação midiática para combater fake news e ao discurso de ódio nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro em discussão para discutir para discutir ou para declaração para discutir o autor da proposta deputado Carlos Mink Presidenta Tia Ju deputados e deputadas bem o que a gente está discutindo já não é o projeto original é um substitutivo da CCJ que recebeu já várias outras emendas e voltará naturalmente a CCJ eu já expliquei uma vez esse projeto mas vou voltar a falar sobre ele rapidamente esse projeto não tem que ver deputada Tia Ju com o que está sendo discutido em Brasília controle das redes sociais punição não é isso esse projeto é inspirado em duas leis uma da Finlândia e outra da Suécia que tem mais de 30 anos e são consideradas as melhores leis do mundo até agora que discutem com os alunos como diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira como acessar sites científicos ouvir os pais ouvir os professores ouvir a imprensa ouvir especialistas especifica o que que são as informações falsas o que que são as deformações o que que são as montagens para desde a mais tenridade deputada Dani Monteiro nossos jovens se preocuparem em aferir isso inclusive vou logo dizendo não tem que ver com esquerda e com direita isso tem que ver com veracidade de uma informação veracidade de uma informação então deputado Luiz Paulo vossa excelência participou da discussão na CCJ e também fez aperfeiçoamentos então o que a gente está discutindo é partindo de uma experiência muito bem elaborada internacionalmente reconhecida criar mecanismos para que os jovens se preocupem ao invés de qualquer coisa que eles veem dizer não eu li isso então é verdade espera aí isso tem sentido os números são razoáveis tem algum cientista que fala disso tem especialista você falou com os professores falou com os pais você leu algum livro alguma matéria você viu uma referência sobre isso você viu outra informação então aguçar desde a mais tenridade o sentido deputada Verônica Lima de investigar alguma coisa saber como como checar uma informação nós todo dia recebemos milhares de informações antes de fazer qualquer denúncia qualquer pronunciamento a gente tem que verificar na fonte deputada Elica Taquimoto quantas vezes ligar para alguém perguntar para alguém que está acompanhando para um secretário de estado para um médico para um ativista para um dirigente vem cá aconteceu isso porque senão a gente mesmo acaba reproduzindo coisas erradas então esse projeto não tem que ver com a discussão de Brasília de censurar ou não censurar redes não é sobre redes é sobre jovens instigar neles o espírito de investigar de comprovar de correr atrás de uma informação para verificar se ela tem alguma base outra coisa quem vai formar a sua opinião final sobre cada ponto é o próprio jovem não é o professor não é o pai agora ele tem que ter é o espírito de correr atrás de buscar como fazer isso é isso que esse projeto trata ele não trata de outra coisa tia Ju incentivar os jovens a correrem atrás para tentar verificar se aquilo que eles leem independente se a notícia veio do centro da direita da esquerda não importa se aquilo que ele está lendo como ele vai correr atrás para ver outras fontes para chegar a uma conclusão final e cada um formar a sua própria opinião não havendo mais o que ele quer discutir essa é a discussão discussão a presidência chama os trabalhos a ordem para discutir o deputado Jordi lembrando os senhores deputados que estão fazendo uso da fala que a sessão encerra 17 a pauta está toda aqui ainda por gentileza está aberto o deputado a tribuna está aberta aperta o botão boa tarde boa tarde a todos os parlamentares boa tarde a todos que nos assistem pela tv alerje com toda a vênia e respeito que eu tenho pelo nobre e amigo deputado carlos mink escutei a fala de vossa excelência e imagino até que vossa excelência por conta do que falou não do que escreveu esteja até seduzido pela ideia de fazer o bem só que o diabo veste prada o diabo sempre vem travestido de uma forma agradável cheirosa bonita bem escrita palatável é importante que a gente faça projetos sim que traga a luz da verdade a transparência dos fatos a busca pela realidade dos fatos nós mesmos durante muito tempo caímos no engordo da esquerda de que eles queriam fazer o bem durante quase 40 anos a população de bem caiu nesse engordo a gente foi falseado não procurou saber a verdade não procurou saber onde procurar a verdade então é importante que projetos que tragam a luz de fato a verdade sejam pautados nessa casa sejam pautados nas demais casas parlamentares no congresso no congresso nacional mas deputado carlos bink com toda a vênia que tem a vossa excelência fake news discurso de ódio quem vai decidir o que é fake news ou discurso de ódio então essa subjetividade do projeto e para alguns termos assentados no projeto de vossa excelência é que me faz aqui apresentar as emendas que apresentei e trazer o projeto a discussão e para concluir nobre deputada presidente as emendas foram sempre no propósito de trazer a verdade o esclarecimento a elucidação dos fatos a gente emenda o parágrafo primeiro do artigo primeiro dizendo né e incluindo promover transparência digital e incentivar o pensamento crítico respeitando a liberdade individual a nossa segunda emenda ao projeto artigo primeiro fica criado o programa de educação midiática para promoção da verdade e combate ao discurso de ódio nas escolas públicas do estado do rio em consonâncias com as diretrizes da base nacional comum curricular adaptadas ao currículo local com respeito aos valores tradicionais e a liberdade de expressão entenda que se frisa deputado nobre amigo Tiago Galeazzi liberdade de expressão suprime-se o parágrafo terceiro do artigo primeiro evitar a fragmentação e a potencial politização do programa em diferentes municípios garantindo uma abordagem uniforme e centralizada no nível estadual acrescenta-se no inciso 7 do artigo 4º do mesmo projeto garantir que ações de combate às notícias falsas não infringam a liberdade de expressão e de imprensa assegurando que os alunos sejam expostos a uma diversidade de opiniões e perspectivas modifica-se o inciso 7 do artigo 3º desse mesmo projeto promover a conscientização das crianças e jovens sobre as diferentes funções e intenções das mensagens veiculadas em todos os tipos de mídias grifo incentivando a análise objetiva e imparcial das informações de modo a identificar possíveis distorções e manipulações e por fim nossa última emenda a esse projeto que imagino que o deputado e nobre amigo Carlos Blink tenha feito com boas intenções mas volta a frisar o diabo veste prada de boas intenções o inferno está cheio modifica-se o parágrafo segundo do artigo primeiro apenas o grifo sendo vedada aos professores e funcionários no exercício de suas funções promover opiniões concepções ou preferências ideológicas religiosas morais políticas e partidárias muito obrigado no apresente para discutir o novo deputado Luiz Paulo senhora presidente vou discutir o projeto de lei 4.790A de 2021 de autoria do deputado Carlos Blink vou discutir discutir bem devagar para ele acabar de dar entrevista à TV Alerj e o deputado Carlos Blink está propondo um programa de educação midiática para combate às fake news e ao discurso de ódio nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro senhora presidente primeiro eu gostaria de saber na política quem é o diabo porque a gente chama de diabo eu não chamo ninguém de diabo mas muitos chamam de diabo segundo o seu talante e eu aprendi com a dialética senhora presidente que para existir o mal tem que existir o bem e o mal e o bem formam um torno no princípio da unidade dos contrários então quem é o diabo no cinema já foi dito que o diabo veste praba é um rótulo diabo demônio belzebu lucifer até preconceituosamente o diabo já foi chamado de canhoto olha o nível de preconceito seguramente já naquela época o pessoal estava tendo preconceito contra o deputado frede pacheco quantos rótulos essas forças já tiveram e poucos sabem que lucifer na bíblia era um anjo de luz um dos preferidos de deus que decaiu porque se achar aqui se achar o próprio deus então eu ouvi aqui rotulando que 40 anos de esquerda foi enganando o povo que era do bem e era do mal e se era do mal era do diabo e esquerda eu não sei se está se referindo aos canhotos ou alguma ideologia porque a minha matemática não fecha se eu subtrair de 24 40 anos dá em 1984 então tudo o que aconteceu depois do golpe foi governo de esquerda o do Itamar Franco o do Sarney o do Fernando Henrique Cardoso o do Michel Temer e aí é dito que 40 anos mas eu já ouvi também uma afirmativa de governos que iriam fazer 40 anos em 4 e o governo e aí eu nomino e o governo de Bolsonaro conseguiu sintetizar em 4 anos uma das piores tragédias desse país uma das piores tragédias desse país a se iniciar pela pandemia da covid-19 e o resultado está aí mas continuando continuando o deputado Carlos Henrique fala no seu projeto de discurso de ódio e o que foi feito nos últimos 4 anos é discurso foi o discurso do ódio mesmo e o discurso do ódio se associa as forças do mal se associa as trevas se associa a qualquer adjetivo por exemplo a satanás esse é o discurso do ódio porque o contraponto do ódio é o amor essa que é a unidade dos contrários o todo o ser humano tem um lado que é amor e outro que é ódio o que a gente deve incentivar é o lado do amor afinal no dia de hoje 12 de junho véspera de Santo Antônio deputado Flávio Serafim é dia dos namorados aconselho vossa excelência que eu sei que é um homem carinhoso até um final de noite feliz com a sua amada esposa então eu estava esperando ouvir um discurso do amor mas estou vendo que o discurso do ódio permanece e a essa altura da minha vida eu no plenário dia dos namorados escrito no expediente final dizer que os últimos 40 anos que não existiu o governo do PT ou do PSDB ou do PMDB de todos que tiveram no poder nesses últimos 40 anos é o discurso do diabo de Satanás de Lucifer isso é um atraso do pensamento político ideológico então senhora presidente eu já disse aqui quer fazer o discurso contra alguém nomina as pessoas para que cada um que estiver aqui se defenda boca existe para falar mas dizer que a esquerda de uma forma genérica nos últimos 40 anos fez o discurso do bem e teve unido as forças do mal é atingir todos sem exceção parece até que os últimos quatro que a gente viveu do governo Bolsonaro o Brasil cresceu a covid foi combatida a vacina foi disseminada e o povo fluminense e o cidadão brasileiro foi mais feliz quando o que aconteceu foi exatamente o contrário então estou aqui declarando o meu voto ao projeto do deputado Carlos Mink muito obrigado senhora presidente próximo orador para discutir deputado professor jasmar obrigado presidenta eu venho a essa tribuna manifestar meu voto favorável ao projeto do deputado Carlos Mink entendendo a importância que é uma educação midiática para o combate às fake news e o discurso de ódio nas escolas públicas do Rio de Janeiro hoje as escolas do nosso município do nosso estado melhor dizendo sofrem com descaso público proveniente da atual gestão do governo do estado mas não é disso que nós estamos tratando aqui nós estamos tratando na verdade de um programa muito bem elaborado que visa criar mecanismos criar iniciativas criar uma campanha em defesa da verdade e contra o discurso de ódio o discurso de ódio ele se manifesta de várias formas e uma das formas que ele tem é o de criar deputado Luiz Paulo uma lógica dicotômica sobre a realidade aqui estão os bonzinhos e ali estão os malzinhos aqui estão aqueles que tem uma prática x y z de acordo com uma lógica e outros que assim não são mas nunca o discurso de ódio ele vem amparado com a lógica da verdade deputado Carlos de mim o discurso de ódio ele sempre cria um inimigo objetivo na qual há de se combater na ditadura os inimigos objetivos eram os comunistas durante os anos 80 os inimigos objetivos eram aqueles que lutavam pelos movimentos sociais e hoje nos dias de hoje os inimigos objetivos podem ser traçados de diversas formas podem ser aqueles que lutam pelos movimentos sociais podem ser aqueles que são traçados como esquerda e por aí vai mas isso tudo no campo filosófico mas não no campo aqui do nosso projeto porque é importante dizer inclusive deputado Carlos de mim para que o seu projeto não sofra fake news o que ele realmente diz e o seu projeto diz o seguinte primeira coisa para efeito efetivo desse projeto de lei considera-se como notícias falsas o conteúdo o conteúdo fabricado em 100% convisa enganar o leitor segundo argumento no inciso 2 conteúdo manipulado o deputado aqui também define conteúdo impostor conteúdo falso ou seja tem uma listagem de conteúdos então a leitura e a apresentação do projeto não dá margem para nenhuma dúvida a não ser que se queira fazer um debate ideológico e defender as próprias fake news aí sim esse projeto aqui deveria ser aprovado por unanimidade unanimidade para que nós aqui dessa casa dessemos uma resposta real e efetiva ao combate a fake news a quem interessa a mentira deputada Verônica vossa excelência que algumas sessões vem sendo caluniadas aqui na tribuna dessa casa a quem interessa a mentira é deputado Flávio Serafini então mudar as futuras gerações fazer um debate sério é também colocar na escola então o meu voto é 100% favorável ao projeto deputado Carlos Mink e conclama essa casa que a gente venha a fazer um excelente debate e uma aprovação me permite uma parte professor eu aqui falava com o autor do projeto deputado Carlos Mink da importância da apresentação desse projeto e na promoção da educação das nossas crianças porque não faz muito tempo todos nós tivemos conhecimento através da mídia que num colégio Santo Agostinho na zona sul do Rio de Janeiro os amiguinhos promoveram uma fake news com uma coleguinha colocando o rosto dela num corpo nu promovendo fake news e isso causou um grande trauma na menina então eu acho que é fundamental essa educação para os nossos jovens para que eles aprendam a lidar com as redes sociais de maneira responsável sempre buscando a verdade e respeitando o próximo então era essa a parte que eu gostaria de ter feito na sua fala já agradecendo a oportunidade do tempo obrigado deputada Célia perfeito de forma de uma forma saudável que a gente possa combater fake news e construindo nas futuras gerações o respeito ao próximo o respeito até a visão diferente porque não é porque nós temos visão diferente que nós temos que desqualificar o outro então quero aqui declarar meu voto favorável e fazer a defesa total e integral do projeto do deputado Carlos Mundo próximo escrito é a deputada Verônica deputada Verônica primeiramente saudar aqui os colegas deputados e deputadas e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj eu queria fazer o uso da palavra para assim como meus colegas que me antecederam também saudar a iniciativa do nobre deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink que fez menção a projetos que inspiraram a iniciativa parlamentar dele são projetos que já aconteceram em países europeus mas lá em Niterói eu também como vereadora tive a oportunidade de aprovar um projeto muito similar para que a gente possa construir de maneira democrática pedagógica dentro dos parâmetros curriculares mecanismos para a gente poder combater as fake news é muito importante que a gente consiga construir isso porque isso dialoga com a realidade que está colocada para nós hoje na sociedade brasileira é um desafio permanente cotidiano formar as novas gerações para que as novas gerações consigam identificar com uma facilidade maior do que a média da população o que é verdade e o que é mentira a gente cansa de ver sobretudo as pessoas mais velhas que tem mais dificuldades para lidar com essas ferramentas tecnológicas às vezes recebendo até no zap a pessoa recebe num grupo de whatsapp às vezes um vídeo editado e com um monte de coisa escrita que não corresponde à realidade e a pessoa acredita porque ela não foi dotada no tempo certo das ferramentas para que ela pudesse ter a capacidade de buscar nos lugares certos as informações corretas e verdadeiras então é muito importante para a democracia é muito importante para a construção de uma cidadania ampla na sociedade brasileira a gente combater as fake news é muito importante e ninguém deve ter medo de combater as fake news eu queria dizer que todas todas as relações em sociedade e evidentemente o projeto do deputado Carlos Mink não trata disso trata apenas de construir ferramentas pedagógicas para garantir as pessoas sobretudo as crianças e os adolescentes da rede estadual mecanismo de identificar o que é mentira do que é verdade é disso que trata o projeto de lei do deputado Carlos Mink mas eu queria colocar uma outra questão todas as relações em sociedade são regulamentadas então a gente também não deve ter medo de avançar no debate para que a gente possa sim regulamentar as redes sociais é evidente que a gente tem capacidade inteligência para identificar o que é discurso de ódio o que é discurso de ódio é o seguinte você tem um oponente na política você é uma pessoa claramente de esquerda se você chega aqui e fala que o outro lado é o diabo você está proferindo um discurso de ódio contra o seu adversário ideológico e isso é errado isso é leviano isso é malcaratismo político isso não deve acontecer não deve acontecer nem na política e nem nas relações sociais então não é difícil eu tenho você como oponente e eu digo que você é o diabo é o capeta é a coisa ruim então eu estou proferindo um discurso de ódio então na hora de fazer um debate político no campo das ideias da divergência evidentemente que a gente deve colocar ferramentas que tenham a ver com o debate político e não com os achismos então eu estou certamente entre aqueles e aquelas que defende que a gente tem que ter uma rede social regulamentada não pode uma pessoa simplesmente ir pra rede social usar a imagem da outra de maneira indiscriminada falando mentira cortando editando fazendo o que quer pra se autopromover porque isso inclusive é a cara de quem nada faz geralmente quem não faz muito quem não produz muito precisa usar a imagem do outro para se autopromover para criar contraponto isso é uma estratégia é uma estratégia pouco inteligente mas que as vezes funciona se você tiver muito para falar se você tiver muito para dizer muito trabalho muita lei muita consistência política você não vai precisar usar a imagem de ninguém para se promover você não precisa fazer isso geralmente faz isso quem precisa criar inimigos imaginários então eu queria muito saudar a iniciativa do deputado Carlos Mink é uma iniciativa muito poderosa potente inteligente e eficaz para a gente dar as novas gerações essa ferramenta que é a ferramenta de identificar o que é verdade o que é mentira o que é para criar fato político e o que é um fato político o que é um fato político o fato político é algo concreto muitas vezes material e o que que não é fato político eu puxar uma briga com você só porque que eu quero porque eu quero recortar editar usar sua cara na minha rede social é isso então evidentemente que é fácil sim identificar discurso de ódio discurso de ódio é impingir ao adversário político características desqualificantes excesso de agressividade bem contra o mal é o diabo é o capeta então isso é discurso de ódio não é difícil da gente identificar e todos nós aqui com a nossa capacidade e inteligência política vemos isso acontecer o tempo inteiro na sociedade brasileira que bom que a gente tem uma iniciativa brilhante como a do deputado Carlos Mink que vai ajudar as novas gerações a identificar o que é discurso de ódio vai contar com o nosso voto evidentemente favorável não havendo mais tempo regimental na ordem do dia a presente proposta recebeu nove vinte e sete emendas e retorna às comissões não tem mais tempo regimental dezessete horas querida querida presidente minha presidente a ju eu não sou sambista e nem sei sambar mas a gente está tendo a honra de receber aqui na casa o presidente da escola de samba da minha cidade São João de Miriti da Unidos da Ponte o nosso querido Tião Pinheiro Tiãozinho muito obrigado seja muito bem vindo com a sua presença que nos alegra que faz alegria do povo numa cultura tão importante na minha cidade São João de Miriti obrigado presidente não havendo mais tempo regimental passa-se a ordem do expediente final antes porém deputado Flávio Serafini pela ordem deputado Tia Ju bem rapidamente deputado Tia Ju ontem aqui nessa casa um deputado levantou um debate sobre a concessão de uma medalha tiradentes ao ex-secretário de educação de Niterói senhor Bira Marques eu vi um microfone e não fiz nenhuma defesa ao secretário Bira Marques pelo contrário eu disse que encaminhei a denúncia realizada por dois vereadores para o Ministério Público investigar esse deputado mentiroso mentiroso fez uma publicação nas redes sociais dele dizendo que eu vim ao microfone defender a medalha a gente está discutindo fake news aqui nessa casa e é importante fazer esse debate deputado mentiroso desafio o deputado a botar no ar a íntegra do vídeo do que foi discutido aqui o deputado não vai botar porque é mentiroso enquanto esse deputado estava ainda não sei aonde das profundezas que ele veio eu já tinha enfrentado Rodrigo Neves e o seu grupo político duas vezes nas urnas como candidato a prefeito aliás já enfrentei o campo do Rodrigo Neves também como candidato a deputado estadual e me elegi todas as vezes estou no meu terceiro mandato fazendo oposição de esquerda a esse grupo político que governa a prefeitura e eu enfrento esse grupo sem mentira eu enfrento esse grupo sem manipulação eu enfrento esse grupo sem fake news agora um deputado pegou um mandato arranjado num acordo familiar com um irmão com outro deputado para cada um pegar a suplência do outro não teve voto para se eleger e fica fazendo mentira para se promover nas redes sociais não é por outra razão que está sendo chamado de chato aqui porque vem aqui no parlamento fica puxando discussão em cima de uma manipulação e ainda vai para as redes sociais para publicar mentira não fala o nome porque não merece sequer ter o nome pronunciado só digo que é mentiroso e fica fazendo fake news num desespero para tentar se promover não vou me rebaixar a esse nível continuo fazendo debates políticos como sempre fiz com transparência sem mentira sem manipulação e com firmeza quando os vereadores foram lá entraram no depósito e encontraram 5.100 tablets lá armazenados eu fiz um ofício com o vereador professor Túlio com a deputada federal Talíria pedindo ao Ministério Público que investigasse a situação assim como já fiz várias denúncias contra o governo Cláudio Castro agora esse deputado não apresenta uma ação que ele tenha feito desde que chegou aqui que não seja ficar fazendo mentira e perturbando os outros parlamentares encerrado o tempo parlamentar e não havendo oradores inscritos porque o deputado abriu mão em homenagem ao amor e ao dia dos namorados o dia dos namorados declaro encerrado a sessão agradecendo a todos que compreenderam que o dia é dia dos namorados inclusive o novo deputado TH Joias seja muito bem vindo obrigado e que possamos elevar o amor hoje declaro encerrado